Olá galerinha que nos acompanha através do nosso canal no youtube Zé Carlos Aleluia da Serraleria Aleluia E hoje nós vamos mostrar o nosso fogareiro Com um arado de trator Que maravilha Aqui você faz desde o churrasco A um arroz de carreteiro A um feijão tropeiro Tudo nesse fogão Ou fogareiro, como queira E o mais interessante nisso aqui É que é um fogareiro a álcool Aqui você não vai precisar gastar carvão Não vai precisar madeira para fazer fumaça Isso aqui vai ser um fogareiro Vai ser não, isso aqui é um fogareiro a álcool Quando já está pronto Vai sair de um cliente, amigo nosso E sabadão é dia de criação Dia de armação e a serraleria Aleluia Saindo na frente aí, como sempre Esse fogareiro vai ser inaugurado hoje Vou mostrar por dentro agora Como é que funciona A parte de dentro ali Onde coloca o álcool, o reservatório de álcool Segura aí Aí, olha como é que funciona Aqui dentro tem um outro caneco Esse é um copo feito de tubo Aqui é um tubo de 200 milímetros E lá dentro tem um tubo de 75 milímetros Aqui é onde vai ficar o reservatório do álcool E se der tempo a gente vai fazer um vídeo já com ele funcionando Vou arrumar um álcool ali Para tentar mostrar Ele já em funcionamento aí Para a gente ver como é que vai ficar Ali o prato Feito de um arado de trator Todo limpinho Todo escovado E ali o nosso fogareiro a álcool Beleza galera Se inscreve aí no canal Quem ainda não é inscrito Vai no vermelhinho aí Abaixo do nome aí Serraleria Aleluia Escreve aí Vai lá no sininho Clica em cima Vai na mensagem de todos Para você receber Todos os vídeos Que a gente fizer E deixe aí os seus comentários Compartilhe esse vídeo Para fortalecer o nosso canal Valeu galera Um abraço E até o próximo